A chaleira, aí tem latão de leite, tem mais latão de leite lá embaixo, tem mais latão de leite de 50 litros guardados que eu vou passar no cobre. Você viu o que eu estava falando, que a gente vinha na carroça, não era nesses baldinhos, mas era desse tipo aí. É, é, é. Era desse tipo mesmo. Olha, realmente os galones parecem da guerra, né, olha só. É. Muito legal, viu. É, tem a alfa lá, hein. É, eu acho que é seco, sim. Teoricamente era mais forte a madeira, mas hoje em dia tem também, só com o preço. É, e aquela, pega aquela chaleirinha lá que você pegou primeiro, por favor. Nossa, olha aí. É, é de ouro. É, é de ouro. É o tecamento da sua mãe. Da dona Marlene aqui de Motuca. Ah. Mas e a mãe ali também tem um monte. É, nossa senhora, que legal. A taça que você falou que tem 50 anos? É, tem. Essa daqui tinha 50 anos, que era da Laíria. Ela não morreu, né, também. É porque ela está falando, não era. Ela está viva ainda. Ah, olha só. Em casa tem, minha prima tem um, um para cada primo. Ela tinha 5 taças. Aí, ela tem. É, mas é óbvio que você vai achar tanta coisa, velho, velho. Ah, limpa, olha ali, ó. Esse aqui, ó. O que é isso aí que você pegou na mão aí? É, eu acho que é para pôr... Ah, vai ficar da minha mãe aqui daqui. Eu acho que é para pôr caneta, sei lá, é mirna, bolinha, não sei. Meus primo me dão e eu vou guardando. Muita coisa de Xudiaí também. Que era da minha tia. Ah, jóia, muito bom. Mas tem muita coisa lá atrás. Esse era da minha mãe. É. Esse era da minha mãe. Tudo quando ela casou, né? É. Tem muita coisa de quando ela casou. Nossa Senhora. Eu tenho guardado. Esse é uma parte. Tem mais coisas. No meu final, tinha o Rardão, que faleceu. Eu tenho dele também. Nossa Senhora. Ah, mas está aqui. Já fiz a minha mãe. Dá beleza, velho.